Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. E o tempo nublado não intimidou quem foi hoje a Praia da Ponta Negra aproveitar o dia de Natal. O Serafim veio do novo Aleixo passear no Calçadão. Sempre é bem-vindo um feriado desse aí, prolongado, né? Teve gente que ficou só algumas horas na praia, mas achou suficiente. O Nildo resolveu ir logo embora para não pegar o ônibus lotado. Levar as crianças cedo para casa que o ônibus passou muito cheio. Mas quem resolveu ficar, gostou e se divertiu com as crianças. Ainda não tinha vindo depois que desbloquearam, né? Mas eu estou gostando, sim, estou gostando muito. Cerca de duas mil pessoas estiveram aqui na Praia da Ponta Negra hoje, segundo o Corpo de Bombeiros. Depois de 37 dias interditada, a praia reabriu no dia 5 de dezembro e os comerciantes comemoram. Que dizem, apesar da crise, estão vendendo bem. É a gente que tem que fazer o cliente, né? E a gente, graças a Deus, tem o nosso freguês. Essa venezuelana gostou da cidade e do rio, mas reclamou da sujeira. Tinha muito plástico, palitos, sabe? Então se torna perigosa para os filhos. Verdade, Iris. A gente encontrou muito saco plástico e copos jogados no chão. Precisamos aprender a desfrutar da nossa praia e respeitar o meio ambiente. Cerca de 100 mil pessoas tentam conseguir uma casa própria aqui no estado. O déficit habitacional teve alta e as construções de casas populares estão paradas. O condomínio particular divide espaço com moradias improvisadas na zona norte de Manaus. Cena comum em vários bairros. E o que também é muito frequente são as moradias de aluguel. Faz pouco tempo que esse atendente de lanchonete conseguiu a casa própria. Eu consegui uma parte do dinheiro e fui aqui e graças a Deus consegui comprar minha casa aqui. Não tem preço isso, né? Não, não tem preço não. A casa da gente é a felicidade, é o nosso lar. Ele mora em um bairro que começou de uma ocupação irregular. Quase toda Manaus tem áreas que surgiram de invasão. E a falta de infraestrutura preocupa. Aqui são os bueiros sem tampa o maior problema. Este sociólogo explica que historicamente Manaus cresceu sem planejamento, o que trouxe consequências. Você não tem um planejamento adequado que supra as necessidades de moradia, as pessoas vão buscar um meio de conseguir resolver esse problema, mesmo que sejam em situações precárias. O último estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, aponta que Roraima, Acre e Amazonas tiveram alta do déficit habitacional. Aqui no estado o aumento foi de 13,6%. São mais de 100 mil pessoas sem moradia própria. Áreas como essa no Riacho Doce 2, na Zona Norte, são comuns. Aqui passa uma rua, perto de um barranco, onde este autônomo conseguiu um barraco para morar. Eu não tinha casa própria, morava no aluguel. Saí diretamente do aluguel para vir para cá. O número de moradias em construção está abaixo do déficit habitacional. A prefeitura, por exemplo, enfrenta problemas para continuar os projetos de casas populares. Nós estamos tentando e buscando fazer novas parcerias, mas tem sido difícil. Nós reconhecemos que o Minha Casa Minha Vida tem sido um programa complicado ultimamente do governo federal, porque ele não decide, não define e do jeito que está não dá para construir. A prefeitura pretendia construir novas unidades a partir do ano que vem, mas isso ainda não tem previsão. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.